Fala Alfredão, fala Géssica, maravilha! Continuando esse processo de desenvolvimento em busca do seu sucesso e do seu objetivo, vamos trabalhar ainda em citologia, respiração celular. Só que vamos começar mais fácil, mais devagar com a respiração anaeróbica, beleza? Roda essa vinheta! Assunto extremamente importante, embora na próxima aula de respiração celular aeróbica vamos descascar você, eu preciso construir essa base na anaeróbica para que a gente entenda todo o processo e a importância disso, beleza? O mais importante que você tem que saber é que a glicose é a molécula mais importante. Lembra quando a gente estudou lá carboidrato? Ai, meu Deus, já faz tanto tempo! Faz nada, fica firme aí! Lembre-se que a glicose é a principal molécula, o carboidrato, é a principal molécula utilizada pelos seres vivos para ser oxidada e gerar energia. Então, eu preciso que você entenda justamente isso. Como assim, meu Deus? A glicose vai ser a nossa base para entender todo o processo, beleza? Não é o meu objetivo hoje já começar descascando a glicolizê. Esse processo a gente vai ver na próxima aula, que aí eu vou massacrar, beleza? Olha como funciona. A fermentação é um processo anaeróbico, por quê? Porque ele não utiliza... quem? Ele não utiliza... O O2, o oxigênio. Lembre-se que o oxigênio é um aceptor final de elétron. O que quer dizer isso? Na presença do oxigênio, a gente vai conseguir oxidar completamente a molécula de glicose. Ah, então calma aí! Quer dizer que o processo anaeróbico oxida a molécula de glicose? Sim, só que parcialmente. É um processo de oxidação parcial, beleza? Olha o que acontece aqui. Existem três tipos de fermentação. O que é que diferencia uma para a outra? A reação que vai ocorrer. E principalmente as enzimas envolvidas. E isso vai variar de organismo para organismo. Beleza? Tem organismo que realiza a respiração aeróbica, a respiração solar, fermentação acética, láctea e alcoólica. Então depende do organismo que a gente estiver falando. No caso da fermentação alcoólica, eu pego essa glicose e uma dica importantíssima. Para iniciar essa quebra, existe um gasto energético de 2 ATP. Então eu começo fosforilando a glicose. Ah, meu Deus, o que é fosforilar? Colocar fosfato nela. Beleza? E isso para qualquer processo, seja aeróbico, anaeróbico, qualquer tipo de fermentação, eu vou gastar esses dois ATPs aí. Beleza? É isso? Uma vez que eu gasto e promovo esse processo, o saldo para mim é positivo. Porque quando ocorre essa quebra aqui, a gente vai produzir 4 ATP. Deu para entender a parada? Tranquilo? Só que além disso, forma-se também 2 NADH. E o que é o NADH? O NAD. NAD quer dizer nicotinamida adenosina dinucleotídeos. Com hidrogênio. Hidrogenado. Anote essa observação. Esse cara é um aceptor de elétrons, de hidrogênios. Beleza? Qual é a função dele? Tirar essa energia desse cara aí. Beleza? Transportar esse cara. Quando eu quebro a glicose, lembre-se que a glicose é um monossacarílio que tem quantos seis carbonos? Seis. Quebrei ela no meio, formei um carinha com três carbonos. Três carbonos. Até aí fácil, não é não? Só que o ácido pirúvico que é formado, ele perde um carbono na forma de CO2. Beleza? Perde carbono na forma de CO2. Então o etanol, etanol, é uma molécula que tem quantos dois carbonos? Muito bem, faça conta. Se eu tenho três, perco um, fico CO? Muito bem. Então o etanol, ele é um carinha que tem dois carbonos. Por isso que na química, né? Et, et. E ou, álcool, ano, ligação simples, biu, biu, tirou onda aí, me respeita. Foi ou não? Então, esse carinha aqui, show. Biu, biu, qual a importância desse processo? Vamos trabalhar agora. Olha lá. O processo de fermentação alcoólica, ele é importante, por exemplo, na produção de bebidas alcoólicas. Aí já tem gente, adoro, calma aí, cachaceiro, olha pra cá, presta atenção, fica firme, calma aí, poxa. Bebidas alcoólicas, mas a bebida alcoólica é produzida como? Eu coloco um carboidrato, tipo o amido, amido de milho, né, por exemplo, e ele vai fornecer a glicose para os micro-organismos que realizam esse processo. Esse processo que vai ser realizado produz quem? O CO2 e o etanol. O meu objetivo, no caso da produção de bebidas alcoólicas, é deixar o quê? Apenas o etanol. Quanto mais tempo isso ficar realizando esse processo de fermentação, quer dizer que menos glicose vai sobrar naquela solução. Menos doce ela vai ser, mais alcoólico vai ser o teor da bebida. Ah, então calma aí. Na produção de bebidas alcoólicas como vinho, por exemplo, quanto mais tempo esse cara ficar armazenado, menos glicose sobra, isso, por isso que ele é mais caro, porque ele passou mais tempo refinando e aumentando o teu alcoólico. Ah, biu, biu, entendi. E o CO2 vai para onde? É interessante deixar o CO2 ali? Não, dependendo da produção, pode até ser, para ficar um ácidozinho, um gostinho mais ácido. Mas esse cara vai pela rolha. O gás vai sair junto pela rolha. Menina, por isso que lá na origem da vida, o que é que acontece? Lembra que um carinha chamado de Heddy, ele fechou o experimento dele com a rolha, e aí um carinha desbalançando e disse, Ei, meu amigo, a rolha permite a passagem de ar contaminado, por exemplo, por bactéria, contaminando a sua solução. Menina, puf, 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 deu para entender a marada? Essa é a relação que a gente tem que fazer. Foi? Então, no caso da produção de bebida alcoólica, o CO2 é dispensado. Perfeito? Tranquilo? Agora, ele também é utilizado em um processo alimentício, como, por exemplo, a produção de bolo, macar, massas em geral. O que é que acontece com a massa? O fermento que a gente coloca, o pão, o fermento que coloca ali, fermento biológico, tem micro-organismos, que vão realizar a fotossíntese. Fotossíntese, o que? Na fermentação, vão realizar a fermentação. E aí essa fermentação ocorre, esse mesmo processo. Só que, agora, me importa o CO2. Já ouviu falar de uma molécula chamada de glúten? Ah, eu sou alérgica, glúten. Ah, isso aí falava, a barriga, já doeu. Ai, doeu. Não é? O glúten é uma molécula que impede que esse CO2, ó, vá embora. No que ele impede, ele vai segurar... A medida que vai fermentando, vai produzindo mais CO2, permite o inchar da massa. Só que essa massa inchando, ela vai ficar o quê? Mais fofinha. Bio, bio, então quer dizer que, se ela tem glúten, a massa fica mais fofinha, fica mais leve? Sim, porque vai ter mais bolsões de ar com CO2 ali dentro. Beleza? Já viu quando o cara está produzindo o pão francês? Ele dá uma rasgadinha aqui em cima, ele faz um cortezinho, aí faz aquele... Não é assim? Por quê? Ele está cortando aqui para o CO2 ter um local de escape, porque se eu aumentar demais essa bolsa e, bão, estourar, acaba com o pão. Deu brindinho? Ele fica feio, então ele dá um cortezinho aqui só para ficar aquele negócio mais bonitinho. Deu brindinho? Tranquilo? Bio, bio, entendi o CO2. Mas cadê o álcool? Olha o alcaxacera e alcoólatra. Calma aí, álcool. Olha para cá. O álcool não é interessante para o pão. Aí já tem gente pensando, poxa, seria. Calma aí, poxa. Calma aí. Olha o que acontece. O etanol é um álcool e ele é volátil. É ele que durante o assar do pão você sente aquele serinho... Hum, que seria um pão que vem lá da cozinha. Não é assim? Ah, então o cheiro do pão assando é o álcool. Beleza? Aquele cheirinho lá gostosinho, não é? E a gente 5 horas da tarde vai passando na padaria. Meu Deus, a barriga... Ah, menina, vai tudo lá dentro. As lombriguinhas. Foi? Meu Deus, se ela for a respiração acética ou a fermentação acética, mesmo esquema, ó, ó, isso não pode sair da sua cabeça. Eu gasto quantos ATP's? 2. Mas produzo quantos? Perfeito, 4 ATP's. Meu Deus, isso é vantajoso? Lógico. Tu gastou 2 e produziu 4? Lógico que é vantajoso. Mas é pouco. Mas é vantajoso. Deu entender a parada? Foi? É pouco, mas é vantajoso. E aí, nesse caso agora, vai produzir o quê? O ácido acético. Novamente, CO2 é liberado. Mesmo esquema, ó. Ácido pirúvico tem quantos carbonos? 3 carbonos. Silvio, tu vai falar isso toda hora. Vou, que você não pode esquecer. Então, o ácido acético vai ter quantos? Ácido acético. Acético em química, quantos carbonos? 2 carbonos. Não é assim? Qual é a função desse cara aqui? Por exemplo, a produção de vinagre. Hum, vinagrezinho pra botar na comidinha. Foi? Beleza? E a fermentação láctica? Láctica ou láctica. Beleza? Eu quero que você gaste um tempinho comigo aqui agora. Como é que funciona essa parada? Porque todo mundo fala desse cara. Xiii, vai dar cãe, velho. Respeito. Fica firme aí. Olha aqui. Vai, gasta quantos ATPs? 2 ATPs. Perfeito. Vai gerar quanto? Fala pra mim. 4 ATPs. Meu Deus. E vai produzir o quê? 2 NADH. Perfeito. Show? Beleza? Novamente. Quebro aqui em quantos carbonos? 3 carbonos. E aqui? Se é igual a 3 carbonos, né? Pra quem tá perguntando. Foi? Olha aqui. Sai o CO2? Não. Não sai o CO2. Se não sai CO2, raciocina. Se aqui tem a 3 e eu não perdi nada, muito bem. 3 carbonos também. Foi ou não? 3 carbonos também. Ei, ei. Fica firme agora. Olha a diferença. Primeira coisa. Esses dois NADH aqui, ó. Vão fornecer o hidrogênio dele, ó. Para reduzir de novo esse cara. Então, olha uma primeira diferença aqui na reação. O hidrogênio fica aqui, ó. Bum. Bum. Beleza? O hidrogênio ficou. Show de bola? Beleza. Mas não, que é o hidrogênio que entra. Aqui. Foi. Isso é a primeira diferença. Bilbil, onde é que ocorre isso? Isso aqui ocorre numa atividade muscular intensa. Pronto. Agora eu quero que você olhe para mim. Fica firme. Acabou de copiar. Acabou. Olha, que maravilha. Agora eu quero que você olhe para mim. Presta atenção. Presta atenção. Prioritariamente, o nosso organismo, ele prioriza, obviamente, a respiração aeróbica. Aeróbica. Mas como a gente está falando disso aqui agora, eu já quero que você tenha esse entendimento que vai me ajudar na próxima aula. Vamos lá. Você está aí, paradinho, bonitinho, assistindo a aula. Tranquilão. Beleza, bonitão, sentado, tá, olha na aula. Você está gastando muita energia? Não. Então, quer dizer que as tuas mitocôndrias estão trabalhando para manter a tua atividade no nível que tu está precisando. Tua respiração. Mantendo a quantidade de oxigênio suficiente para te manter aí nesse estado. Imagina que, de repente, você aí, do nada, sua mãe aparece. Corre que está pegando fogo. Meu amigo. Calma. Calma aí. Fica firme. Corre que está pegando. Meu amigo. Tu entende que tu vai ter que sair disparado, virado na gota serena, correndo com a molesta dos cachorro doido? Tu entende essa parada? Foi ou não? Deu para entender? Vou ter que sair correndo. Ei. Agora eu preciso gastar mais ou menos energia. Muito mais para continuar correndo. Tu está entendendo a parada? Então, meu processo aeróbico, que estava trabalhando num momento muito lento, agora vai ser exigido. Só que, ei, cadê o oxigênio? Você já estava assim? Foi assistindo a aula? O que é isso? Ah, já estou me preparando. Vai que começa o incêndio. Tu está entendendo a parada? Não é assim. Então, você precisa correr e precisa gastar energia para isso. Só que não tem a demanda de oxigênio necessária para suprir a necessidade energética aeróbicamente. É aí que você aciona seu sistema anaeróbico. É como se ele dissesse assim, ó. Ei, meu amigo, você precisa de energia? Eu vou suprir isso aqui. Eu vou suprir. Só que acione aí logo o sistema aeróbico. Eu não dou conta disso aqui muito tempo, não. Porque a quantidade de energia que eu produzo é muito menor. Isso aqui mantém você numa atividade sendo suprido por até aí um minuto. Poxa, é tempo suficiente para tu dar uma carreira. É ou não é? E aí depois você... Tu está entendendo a parada? Por exemplo, o Bolt. O cara corre. Quer dizer, corria, né? Porque ele se aposentou. Corria 10, 100 metros em 9.4 segundos foi o recorde do cara. Era muita coisa. Em 10 segundos ele só utilizou o sistema anaeróbico. Mas quando termina a prova... Tu está entendendo a parada? Para suprir. Show ou não? Deu para entender? Então o meu sistema anaeróbico garante um início, um fornecimento rápido e imediato de energia. Óbvio. Muito pouco. É por isso que eu vou consumir mais ou menos glicose. Muito mais. Então quando a gente realiza um processo anaeróbico, a gente vai gastar muito mais energia. Por quê? Vamos só para a gente ter um parâmetro. No processo aeróbico, a gente produz aí com uma molécula de glicose, um mol de glicose, de 36 a 38 ATP. Agora, no processo anaeróbico, o saldo é de 2, né? Gastei 2, produziu 2. Se eu quiser produzir a mesma quantidade de ATP por um processo anaeróbico que o aeróbico produz, raciocina comigo. Eu vou gastar 19 moléculas de ATP? Sim ou não? Então eu acabo com a minha glicose muito mais rápido aqui. Foi ou não? Aí você já pode estar pensando. Ué, se eu acabar com a glicose, falta energia, entra lipídio. Se entrar no lipídio, menino, calma aí, fica firme. Aí você já deve estar pensando também, miserável do personal training. Oxi, mas ele diz que é para fazer respiração aeróbica, processo aeróbico. Se você fizer o anaeróbico, de fato, você gasta muito mais glicose, acaba ela mais rápido, entra no lipídio. Só qual o problema? É momentâneo. Depois, você não utiliza mais. Foi ou não? Quando a gente realiza o processo aeróbico, eu estimulo o aumento da quantidade de mitocôndria que a gente vai ver na próxima aula. E aumentar isso aí aumenta continuamente o gasto de glicose, não só durante a atividade. Deu para pegar isso aí? Tranquilo? Essa próxima aula promete. Eu vou te ensinar o mecanismo de emagrecimento master. E eu brinco o que você não faz aí. Me respeita, pô. Me respeita, me respeita. Foi ou não? Deu pra entender a parada, galera? Cai dentro dos exercícios. Trabalha firme esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai desenvolver cada vez mais. Antes de a gente ir embora, é um K, é um B, é um Osso e é doce. Dá um brinco aí. Valeu! Só se pode conquistar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Tchau, tchau, tchau.